Olá pessoal, o Renildo Ferraz aqui do Jornal Multinotícias Estamos aqui com o Coutinho, professor de esporte técnico, né? E o jogador também, Dedé E o nosso amigo Gil Figueiredo, amigo do esporte O que tá acontecendo aqui é que o Coutinho está divulgando a sua aparição aqui no dia 9 e 10 do mês que vem Pra fazer uma peneira com nossos atletas aqui de Aguas Lina Então você que joga bola, quer ser um profissional, quer ser reconhecido Venha para essa peneira esse treinamento, esse acontecimento no dia 9 e 10 do mês que vem E a inscrição é gratuita, feita aqui no Instituto Palgo do Dom Chicão, no Setor 2 É com muito prazer que a gente tá aqui presente, participando desse evento Onde a gente vai estar aqui à disposição pra poder, no dia 9 e 10 de março Aqui na cidade de Água Vinda Atletas de 14 a 19 anos A gente vai ter a oportunidade e o prazer de estar observando vocês E com certeza com uma esperança muito grande de descobrir talentos E que você, que está aí do outro lado, possa ser aquele atleta escudo E possa virar jogador, atleta de verdade, como se diz, jogador de seleção brasileira, jogador de time grande Essa é a nossa intensidade Muito bem, Coutinho, eu vi seu currículo Muitos atletas hoje que já se destacaram, estão jogando aí fora Passou por sua mão, né? Hoje, graças a Deus, eu com os 30 anos de Atlético, me deu essa oportunidade E eu já tenho hoje, no momento, o Luciano, que é titular do Fluminense Luciano, capitão do Fluminense, jogador que passou na minha mão Tem o Luiz Fernando, que foi campeão no Botafogo, campeão carioca, tá jogando hoje O Souza, que é de posse, tá no Japão, foi campeão no Cruzeiro E vários outros atletas E esperamos agora pra frente descobrir esses talentos aqui dentro da cidade de Águas Lindas Que é o nosso interesse agora Muito bem, e tem um Dedé aqui que também foi uma pessoa que você viu e está ajudando também É, o Dedé é um jogador que eu vejo muita qualidade nele Ele é um atleta que tem um biotico muito bom Então a gente está lapidando o Dedé É um zagueiro que a gente espelha, parecendo até o Luiz Pereira do Palmeiras, né? Então eu vi ele jogando Caldas Nova e o América de Morrinhos Então a gente levou ele pro Jaraguá E já disputou duas competições comigo E a gente está lapidando e com isso o Dedé também é daqueles que estão na lista Para também se tornar um grande atleta Muito bem, e Dedé, como você se sente ser descoberto aí pelo Coutinho E está fazendo esse trabalho? Você tem muito o que agradecer também, né Dedé? Tenho muito o que agradecer ao trabalho do professor Coutinho, né? Eu pude conhecer ele mais lá no Jaraguá Onde ali foi um grupo sensacional, minha família Onde convivemos muitas boas coisas ali dentro do alojamento Em questão de treinamento, um grupo muito bom Então pra mim foi um prazer, né? Conhecer o professor Coutinho Trazer o professor Coutinho para levantar para vocês E vamos nessa aí que a garotada que está lá do outro lado Que venha fazer essa peneira, né? Muito bem Que Deus venha abençoar cada um Muito bem Estamos também aqui com o Gil Gil Figueiredo, amigo do esporte Gil, você abraçou essa causa, né? Está apoiando você como amigo do esporte Apoiando esse projeto, né? De dar essa oportunidade a essas crianças Esses atletas aqui da nossa cidade, né? O pessoal vai ver esse vídeo E com certeza a partir daí Pode realmente vir vários atletas aí Igual eu falo todos os dias na beira do campo Que a brincadeira que nós fazemos Pode sair grandes atletas Eu só tenho a agradecer aqui ao Dedé Que nos procurou E o que a gente pode fazer para trazer o professor Coutinho A gente fez o convite, ele aceitou E nós estamos aqui agora para reforçar o convite a você Que gosta de jogar bola A seleção, a seletiva vai ser feita no dia 10 Dia 9 e 10 E as inscrições serão gratuitas aqui em palco Do nosso amigo Chidão Chicão, tá certo? Então eu só tenho a agradecer Porque a história que o Coutinho está contando Que já passou pela mão deles Já passou pela mão deles Jogadores famosos hoje Que estão jogando grandes clubes com os fulminenses Então para nós é um motivo de alegria Para mim, eu me sinto que o renovado Participado em uma ação De grande valia para a nossa cidade Que é carente de novo Eu só tenho a agradecer, viu Coutinho? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Dedé também, eu te agradeço de coração E agora eu só dependo de vocês, viu galera? Eu só dependo de vocês Participar E o futuro Realmente é vocês que vão definir Mostrar o seu futebol Para que o nosso avaliador Possa observar E dizer Você tem futuro E vai ser levado E a partir daí No nível nacional O futuro só depende de vocês agora Muito obrigado mesmo Obrigado 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 Obrigado